Por que foste na vida A última esperança Encontrar-te me fiz Criança Por que já eras meu Sem eu saber sequer Por que és o meu homem E eu tua mulher Por que foste na vida A última esperança E tuas mãos foram minhas Com calma Porque foste em minha alma Com amanhecer Porque foste o que tinha De ser Porque foste em minha alma Com amanhecer Porque foste o que tinha Minha Disser Que foste em minha alma Que foste em minha alma Sem eu saber sequer Amém.